Não tem vergonha na cara? Fazer uma coisa dessa pro cachorro? Então porra, leva um lugar pra doar o cachorro então Botar o cachorro no saco plástico e jogar no meio do mato? Se eu boto o cachorro no carro lá, tira do saco plástico Se eu não queria ficar dentro do saco plástico Vai, vai, fazer o que o senhor quiser Porque eu vou botar onde eu quiser, tá? Já peguei a placa do carro e tudo já, tá? O senhor tá errado? Tira esse cachorro do saco plástico, cara! Então tá bom então! Então vai! Matinho, você quer achar um saco plástico? Eu vou tirar aonde? Tá, quero ver! Quer me acompanhar? Vai! Eu não tenho condição de vergonha no gabal do alto, cachorro!